e não se queixa e não se queixa e não se queixa meu deus fia pensa que você tá com essas bonecas aí já fia eu to ansiosa to esperando a se acabar de lavar roupa que eu vou brincar só meu deus fia mas eu nem terminei ainda tem que esfregar roupa eu te ajudo aí caiu a minha boneca chegou ele lá lava roupa tudo dia vai ganhar uma Michelle e não se queixa e não se queixa lava roupa tudo dia mamãe já acabou meu deus essa menina pegou uma barda de brincar de piscininha no meu coxa de lavar roupa gente agora não perde a barda mas vou te dar uma chance já acabou meu deus tem que enxergar a menina já acabou já acabou dois mil anos depois mãe eu quero pulhar na piscina então é mas filha cuidado para ele não afogar que afunda dá para perceber olha como fica essa perna mãe ai socorro cuidado filha ai que me afogando que me afogando mãe é um perigo essa rada filha afunda olha como que é o brinco da água que boneca chique filha que bonita ganhando a prima rica ganhando a prima rica mas para a pessoa ela é igualzinha a você filha meu deus é a cara da filha que linda espera mas não tem uma coisa ela está com maquiagem também ai que chique filha foi igual a essa boneca é a tua cara ela fez uma escultura minha que chique filha que chique filha a prima do que você quer bem mesmo que chique filha que chique filha que chique filha mas você falou para mim que não era para me manhar não porque você está com a tua roupa bonita de passear meu deus não é para pular ai dentro filha mas eu já estou aqui mas você que é menina lá é malandro ai até eu vou mergulhar vou mergulhar até eu agora vou dar um sorte para ter fly ai uuuu ai uuuu que divertido ai que a boneca a cabeça do boneco ela fez de novo cuidado cuide da sua boneca nova menina mas ela pode colocar ai meu deus olha tia coitadinha deixa eu mostrar para o professor olha esse chique de boneca de rica esse né bonito nós compramos no doce no doce? não a prima de rica comprou um doce vem essa boneca e ela falou que ela queria me dar que é uma boazinha obrigada prima porque ela não tinha dinheiro para comprar e ela também me deu doce a gente comendo ai rica né hoje é bom né filha brincar de piscininha né uuuu vai virar banheiro cuidado para não virar banheiro meu deus acabou a brincadeira agora só quando eu lavar roupa de novo né eu vou aproveitar e sujar quando eu faço essa brincadeira quando eu derrubar a água eu sujar essa roupa daí eu vou dar de novo ehhh vem brincar aqui na minha piscina pode vir senhora espero que esteja tudo a seu conteúdo está pega minha pele obrigada senhora vou subir aqui uuuu oi minha ela cuidado oi minha mãe 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 meu deus do céu me jogou na água você não se cuide que essas meninas são assim ou elas me fazem voar ai estou chegando na pesquisa lalala eu vou comer uma pizza porque eu sou com faminha ui está chegando aquela metida agora Jeffrey vai recebê-la sim senhora vou recebê-la porque eu sou com faminha oi Jeffrey oi ui que moça chiquitosa oi tudo bem seja bem vinda você é de Paris eu vim da França de Paris lá de eu moro lá do outro lado mesmo meu deus do passado que elegante e eu vim aqui só para a festa dela e eu vou me mudar para os Estados Unidos então eu aproveitei e vim aqui tá bom então então chegue senhora Jeffrey vai fazer um suco lá para nós tudo bem e não adora a piscina mas acontece que não tem roupa eu tenho não tem nenhuma roupa mas eu tenho senhora claro que tem roupa o que você está inventando acabou a roupa não eu tenho uma por baixo aqui ai que chique trouxe o suco lá de Paris muito obrigado Jeffrey obrigado ai que legal essa nossa piscina Jeffrey agora eu não estou gostando só de Paris na França agora eu estou gostando também de Japão onde que vem aqui em de liso faça cara de rica filha cara de japonês cara de japonês da minha filha faz aquela cara de chique japonês olha que linda arigatou 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 nossa que moça bem posicionada o que oi quem nossa que bem posicionada mesmo ai com vocês reparam em tudo pena que não tem espaço para ela vir na piscina que quer caralara caralara ai o meu coquinho vou ajeitar ele mas eu sei que eu vou desarrumar ele mesmo porque oi 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 a si oi 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 See ele arigatou é bom não vou na piscinona meu deus acho que vai precisar de um salva-vida aí eu também quero saber eu vou dar uma questão de crédito para comprar as coisas dela faz cara de rica é mesmo foi com a quente Lila vou parar a mão de ser ciumenta eu tô aqui no ponto